Olá a todos do canal Fofocas do Momento, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com uma fofoca do momento. Scroquicuia está a pipocar no programa A Luta pela Fama. Então, se você não é inscrito, aproveita já e subscreva o canal. Não custa nada, deixa o teu like nos vídeos para motivar-me a trazer mais conteúdos para vocês. Agora vamos ao que interessa. Durante o programa A Luta pela Fama, teve um detetor de mentiras que fez várias perguntas aos participantes. Ao nosso músico lhe foi feita o seguinte, Scro, já tiveste problemas com o Nehru americano sobre dinheiro? O Scroquicuia respondeu que nunca teve problemas com o Nehru sobre dinheiro. E aí a máquina, não sei mesmo se essa máquina é de verdade, ou se é máquina de brinquedo, ou se a máquina queria criar polêmicas no programa, a máquina detetou que a resposta do Scro estava errada. Então lhe foi formulada uma outra pergunta, que se tivesse que escolher abandonar a carreira artística e a namorada, o que escolheria. O músico não pensou duas vezes, foi sincero, escolheu abandonar a namorada e continuar a cantar. Acompanhe o vídeo com as respostas de outros participantes. Não se esqueça de deixar a tua opinião e até lá. Tu e o Nehru, já alguma vez tiveram problemas de dinheiro? De dinheiro nunca. Não, de dinheiro nunca. A máquina disse aqui, a tua resposta. Terceira pergunta. Se tivesses que escolher entre abandonar a carreira artística e a tua dama, escolhias o quê? Abandonar a minha dama, disse o que? Vamos continuar a cantar. Vicky, já alguma vez traíste alguém? Sim. Verdadeiro. Ainda gostas da moça com quem namoravas antes de entrar pra casa? Não. Depois do jogo terminar, vais continuar com o Ricky? Sim. Sim. Desde que estás na casa do pai grande, já te deu vontade de bater alguém? Já. Estavas realmente apaixonado pela Amélia? Não. E aí